Com influências de toda a Europa, o estilo mistura a batida da era disco com o auce que se ouve nos rádios de todo o mundo. Nos anos 90, este estilo ganha muita popularidade. Um dos temas mais bem sucedidos e ainda hoje nos é muito familiar é Saturday Night. É um minuto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL